E a Prefeitura de Nova Aliança vai instaurar um procedimento administrativo para investigar um funcionário que assistiu sem separar uma briga entre duas alunas na porta de uma escola. Esse caso foi registrado na semana passada, depois que as aulas terminaram, mas as imagens só foram divulgadas agora, viu? Olha só, compartilhando com vocês, pessoal. Está mostrando o momento que começa toda essa confusão. Foi em frente a uma escola estadual, a escola estadual Gabriel Coseto, viu? Duas adolescentes brigam bem em frente a uma van do transporte escolar. E o motorista fica só olhando. Uma outra pessoa que chega e se aproxima é impedida pelo funcionário que pede para que ele não coloque as mãos nas meninas. Então o adolescente vem, tenta intervir ali e pede a todo momento para que as duas parem. Bom, esse homem vai ser investigado pela Prefeitura. Ele trabalha como motorista de veículo escolar há cerca de 10 anos e pode sofrer punições. A direção da escola disse que as duas jovens foram suspensas por cinco dias. Um boletim de ocorrência foi registrado. Os pais e o conselho tutelar foram acionados para comparecer lá na escola estadual.